Eu vou tentar ver com a roxa, é mais docinha, tudo mais goza, igual a minha vida Oi, quem é? Joana. Que Joana, menina? Eu não cheguei de São Paulo. Joana, Idete? Pô, eu cheguei de São Paulo. Ô menina, como é que tu tá? Eu tô bem, tu mudou de casa, foi? Foi. Não foi passar o Natal, foi? Foi. Mudou de casa, foi? Mudei, reformei. Reformou, não foi? Reformei a parede. Por isso que eu vi essa diferença. Que é a branca. Tu lembra, né? Aqui, ó. Ainda tem, né? As manchas. Tem. Que nem aqueles panos brancos que dão no corpo. Parou com isso. Aí apareceu na parede, não foi? Aí era roupa suja. Como é que tu tá? Eu tô bem. Tu veio morar de volta aqui não, né? Não, tô de passagem só. Vai embora que dia? Lá pro dia 25. No Natal? É. Ah, tá. Passa no ônibus, é? Uhum. Ah, tu gosta? Eu gosto. E Ded, como é que tá? Minha mãe? Ô, ela deu uma falecida, minha filha. Tu não sabe, não é? Ô, meu Deus. Ded? Oi. Ded faleceu? Ô, já tem… Já até superei. Mulher, tu não disse o negócio desse pra mim, não. Por quê? Eu vou mentir, né? A senhora, o meu goleiro já tremeu agora. Hoje, por quê? Ded faleceu. Ô, meu Deus. E tu tá nessa calma toda? Ô, já… Aqui na rua ninguém comentou nada, não acredito, não. Ah, foi dela. Tá dando uma descansada, né? Deu uma falecida assim. Dez pra mãe? Eu vou mentir com essas coisas? Não acredito, não. Ah, tá bom, então. E quando deu por dez faleceu, não é? Ah, eu já tenho um quê? Uns oito, nove meses. Ah, então faz… Fátima não tá sabendo. Foi na rua que ninguém tá sabendo, não. Não. Foi o quê, minha filha? Derrame. Foi mesmo. Não merecia, não, viu? Era uma pessoa boa demais. Era boa quem? Meu Deus do céu. Ela não era tão perfeita assim, não. Perfeita não era, não, minha filha. Mas era gente boa demais. Gente boa, né? Meu Deus do céu, me ajuda, pai, nesse momento. O quê? Ai, Celestia. Foi mesmo. E eu só não admiti. E tu ateus filhos… Como é que tá assim? Perdeu a avó, né? Teu marido. Tá, perdi, já. Todo mundo tá bem. E teu pai? Meu Deus, arrumou até outra. Mentira! Em São Paulo é assim mesmo, eu falei tanto com ela. A mulher fica aqui, não vai pra São Paulo, não. A mulher fica aqui, não vai pra São Paulo, não. Ela vai pra São Paulo, Denise. Foi. Foi por causa de São Paulo. Temo muito frio. Ela tá acostumada com o calor. O calor tá aqui, é verdade. Meu Deus. E aqui tá comendo calor, né? Um céu pra cada um. Derrame. Derrame. Derrame maravilhosa demais, gente. Lavou muita roupa de ganho comigo. Opa, achei que ia dar uma tristeza. Como é que tu fala pra mim assim, desse jeito? Não manda tomar meu remédio de pressão. Pra eu ficar pronta pra essa notícia. Ô, meu pai amado. E ela não falava mal de tu, não, ela? Ô, pude… Não tô levantando falso, meu irmão. Tu tinha que ter que saber agora. Não levantar falso contra uma pessoa que já faleceu. That mesmo, não. Falso de quê? Eu não sou filha dela, não. Vou estar mentindo com o nome dela. Ô, ela falava mal de mim. Tu quer dizer que ela falava mal de mim? Ela não falava não. Ela me ligava, era todo dia. Perguntando como é que tava essa coisa aqui na rua. E como é que tava essa coisa aqui na rua. Minha vida nunca mudou, minha vida sempre vai ser essa daqui. Mas ela queria saber pra ela sair comentando lá em São Paulo. Ô, meu Deus. O povo nem te conhecia. Pra poder falar que me conhecia, que tava com saudade. Eu não conheço. Com saudade, não era de tu. Que ideia de tirar a roupa com ela. Ô, pai amado. Que notícia triste, viu, pai? Triste. Eu vou até pegar uma vacina pra me dar essa carta. Eu tô superada de boa. Ô, meu Deus. Esse filho de 10, eu não sei não. Ô, minha filha, eu vou deixar a tua aí. Vou mudar a minha filha. Não, eu já vou me embora. Então tu vai. Pode ficar aqui sentada. Vou pegar uma vacina pra fazer alguma coisa. ver como é que eu tô. Sinto passar mal pra chamar teu marido, viu? Que marido eu larguei. Marragou ou foi? Deus é mais. Você é de partir. Olha pra aí. Então. E aí